Sabe a diferença entre Dyna e Sportster? Segura aí, né? Que tá começando, ó... Louco da semana! E aí, seus loucos, beleza? Fala, Ju, não! Badaoe quase tentou me matar, meu! Rolezinho, monstro aí, mas, gente, vocês vão saber mais pela frente. Só pra começar aqui, Gilmar Manzato aqui do meu lado. Sou Flávio. Nós somos Los Condes. E vocês são tudo louco aí, porque estão vendo a gente, né? Muita gente acaba perguntando pra gente, Dyna ou Sportster? Ah, que moto eu pego? Eu já vou falar. São duas motos completamente diferentes, né, Gilmar? Mas uma coisa elas têm em comum. As duas. Nenhuma delas é boa pro garupa, né? Nenhuma delas, cara. Com exceção da Dyna Suitback, que é uma Dyna já mais estradeira, né, Gilmar? Que já tem uma pegada mais estradeira, uma suspensão mais gostosa. Mas pra garupa, pra viagem longa, eu acho que nenhuma das duas vai... Vai dar um conforto bacana. A Sportster um pouco menos, a Dyna um pouco mais. Só que é o seguinte, motorização. Motor da Dyna é o motor já 96. Se eu não me engano, as Dyna aqui no Brasil só tem o Big Twin 96, né? O Twin Can 96. O 103 acabou não vindo pra cá. Então, você tem um motor mais forte, de seis marchas. A Sportster. O motor Evolution, que é um motor super confiável também, né, Gilmar? Um motor super confiável, bom, só que são cinco marchas. As duas são presas no chassi através de coxins. Então, quer dizer, é quase a mesma maneira do motor ficar preso. Umas cinco marchas, outras seis marchas. Um no motor Evolution, super confiável, motor forte, putz, não quebra. A outra com motor também Twin Can 96, que é um motor também super confiável. Agora, autonomia. Dyna tem mais autonomia, tanque maior. E segundo o Junão, Dyna é mais malvadão, né? Segundo a minha opinião, eu curto Sportster pra caramba. Sportster, muito mais ágil pra uso em trânsito, em viagens curtas. Então, você tem uma moto que é praticamente uma CG, né, de facilidade pra manobrar. A Dyna é um pouco mais pesadinha, mas também é bem ágil também. Só que aí a gente tá falando aproximadamente, vai no voo, deve ter uma diferença aí de 70, 80 quilos entre uma e outra de peso. A Dyna é mais pesada, né? E a Dyna tem aquele estilão bandido. Então, aí a pessoa perguntou pra mim, qual que eu escolho? Cara, anda nas duas, né? Aí você vê qual que você vai curtir mais. Porque as duas são muito bacanas, né? Agora, a Dyna, você vai ter seis marchas. Pra viagem solo, ela vai ter uma autonomia muito maior e vai te dar mais conforto. Solo, eu acho que a Dyna dá mais conforto. A Sportster, ela pode não te dar o mesmo conforto, mesmo em viagem solo, mesmo você colocando um seca, um comando avançado. Mas ela encontra a partida, te dá uma agilidade bem legal e dá pra ir também. Só que ela tem as limitações dela, cada moto tem as suas limitações. Então, o meu conselho pra quem for comprar uma ou outra, testa, né? Anda nas duas e vê qual que é melhor. Não vou perguntar pro Junão qual que ele acha melhor, porque a gente já sabe. Siga a Los Condes! Já vai começar o vídeo já. Badaue tentou me matar, cara. Mas não conseguiu. Se liga aí. A gente saiu no feriado de Páscoa. E aí, quando a gente saiu no rolê, tava tudo bonitinho, lindo, tudo. Quando dá na frente, ali na Dom Pedro e Carvalho Pinto. Corredor. Corredor, cara. Tivemos que ir no corredor que tava lotado de carro. Pegamos um corredorzão. Até chegar na Dutra, cara. E na Dutra, tive a primeira experiência boa de não pagar pedágio na Dutra. Porque as motos não tão pagando mais pedágio lá. E aí, a Dutra, foi tudo lindo. Até a gente chegar em Barra do Piraí e encontrar o Badaue. Dentista do posto, hoje não é pra beber água lá em Valência, não. Ô, irmão. Então não é pra tomar água lá, não, né? Não é pra tomar água em Valência, não? 2,5 mil. Olha a estrada. Caralho, finalmente chegaram em Narnia. Não tá aqui, carinho, velho. Cara da chata. É todo solto. É isso. É um viaje ruim pra caralho, velho. Aqui, ó. Olha aí, tô naquele posto ali. Tem que rodar aqui. Aqui no salto tá... Tem que mostrar aquele carrinho branco lá, ó. Olha, aquela caminhonete. Tomar pra lá? É. Vai querer ir lá em casa ou vai ir direto pro clube, vamos lá? Vamos lá. Tem 300 metros de estrada de chão. Bora. 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 Sabe aqueles 700 metros de chão que o Badaway falou que era facinho? Facinho pra quem vai de big trail, cara. Porque de street glide aí foi pesado de noite. Muito cascalho nas erosões. E pra completar, um carro vem na contramão ainda, na hora que a gente tá voltando. Cara, foi pesado, mas deu certo. Eba, da oi, viu? Chegamos em Valença. Motos encostadas. Agora o rolê é de carro, né? Como é que é a nova cidade, Fernanda, que nós vamos? Ipiabas, Barra do Piraí. Ah, é um bairro de Barra... É um street, né? É. Ipiabas, lá em Barra do Piraí. Já fizemos um rolê no clube de tiro. Porra, eu nem gravei lá. Vamos ver se amanhã dá tempo de fazer uma gravaçãozinha. Vem na frente? Não, vou de boa aqui. Ipiabas, cara. Tá tendo o rocking cover hoje aqui. A gente vê aqui pra eu te... Rock and roll. Rock and roll. Rock and roll. Mariana, o que você achou da música? Olha, foi bom enquanto durou. O slip note quer dizer, vamos dar o pinote. Pô, é mó legal essa cidadezinha aqui, chama Ipiabas. 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 Legal pra caraca, velho. Chegamos a noite. Rock and roll, toda aquela coisa, né? No outro dia de manhã, o Badauê falou. Vou matar esse velho. Aí, vê aí o que aconteceu. Dia começando de manhã, eu preciso mostrar uma coisa, cara. Uma coisa que ninguém sabe. Bom dia, beleza? Beleza? Bom dia, bom dia. Um segredo que ninguém sabe. O Badauê dorme de pijama, cara. Aí, ó. Aí, ó. Tá vendo? Ele dorme de pijaminha, cara. Todo bonitinho. Cara, elegante. Espera aí que eu vou dar uma rodadinha. Aí, ó. Nossa, velho. Cara, o cara fala que é raleiro, malvadão. Ó, Vitinho. Caraca. Agora eu gostei, hein, caraca. Agora eu gostei. Eu tô mais jovem aqui. Só de ver na televisão, na televisão parece que... Lá, por diante, é o contrário. Ele é muito mais velho. Se ele começar a reclamar, então ele vai ser mais velho ainda. É, não? É. É, é o Valdinho. Valdinho mecânico, rabugento. Oito, já não acho que você é rabugento não, Valdinho. Não, acho que não. Eu e o Badauê vamos cantar hoje. É dupla. É dupla. É dupla. Caraca. O Vitinho não vai porque vai sujar o moto dele. Não quer sujar o moto dele. Não, não é sujar não, mas é muito pouca aventura pra ir. Tem que ser o negócio mais hardcore. É, né? Pô, vocês vão é coisa de raleiro. É coisa muito light. É. Valdinho tá indo embora. O Valdinho, pô, os caras falam que o cara é mecânico raiz. Tudo mal. Ó a moto dele, velho. Essa é a moto de menina, né? É. Caraca, passar com a street aqui tá pesado, meu. Vim com a moto aqui é complicado, cara. A gente tá sofrendo pra caramba pra pilotar aqui. Que, pô, vim de moto aqui, meu. Pesado. A moto. Tão no meio da natureza aqui. Meio do nada, cara. Olha que bacana. E aí você tá em alguma situação, você precisa de alguma emergência, né, cara? Não, dá uma olhada na entrada, velho. Filma essa entrada. Onde tem o reveleador Avon. Aqui. Maluco, não tem ninguém nessa porra. Se ficar parado, vai vir uma revendedora, representante. Vem, vem. Não tem campainha. Onde é que é a casa? Não tem casa, cara. A mulher mora no mato, no copinzeiro, não sei. Pô, revendedora Avon, cara. A carcação tem. Vamos testar, né? Oi, de casa. Aí, ó. Boa tarde, tudo bem? Eu vou dar uma subidinha na cachorra, posso deixar o carro aqui? Não atrapalha, não? Não, não. Pô, valeu, obrigado. Valeu, obrigado. Obrigadão. Eu achei que era uma coisinha light, velho. A gente veio aqui pro meio do mato. Eu tô achando que o Badalhão é um serial killer. E ele vai matar a gente, Mariana. E vai desovar aqui, não. Acorda a água, velho. Caraca. Já chegamos, já chegamos. Pô, gostei, vambora? Já chegamos. O Badalhão quer fazer subir aquilo tudo ali, cara. Pô, velho. Programa de índio da pôrra. Olha aí, ó. Nem começou. Puta vida. A gente tava lá em baixão. O cara tinha que estar subindo e ele tratou. Cara, podia ter falado que ele tratou. Meu irmão, quanto é que tu cobra pra levar a gente lá em cima? Puta vida, eu pagava dobrado. De repente o cara levava a gente, quer fazer? Não, valeu. Mas já chegou, né? Já vi daqui, tá bom. Bonito, hein? Vambora, Mariana? Já deu, né? Não, só mais um pouquinho, foda. Um pouquinho, um pouquinho. Recomendo, viu? Recomendo esse passeio aqui pra vocês. Mas não me chama. Vem aí. Tô cobrando baratinho, tá? É, cara. Roscondes Rural. É isso, é. Roscondes Rural. Então, quer ter uma experiência incrível. É. Assiste aí, cara. Roscondes Rural. Roscondes Rural. É isso. Agora a gente vai descer pra depois subir de novo. No final, no final tem recompensa. Tem. Churrascão. Nós vamos conectar com o universo. Isso. Vamos ver com a natureza. É. Já era, filho. Ah, é um pássaro. Não fala bicho. Bicho é um negócio que é um nome feio. Ó. Seu ninho. A gente tá no meio do nada e se algum bicho atacar a gente aqui, a gente vai morrer aqui porque não vai vir ninguém pra... Não vai vir nada. É. Aqui tem jaguatirica. É, jaguatirica. É uma onça pequena. Mas não ataca. É do tamanho de um gatinho. Não ataca. Não ataca. Tem medo da gente. É. Lobo Guará nem tem agora, Fernando. Lobo Guará é um bicho de hábito nocivo. Essa hora ele tá estocado aí certinho. Meio do matão. Não está gravido. Bacana, viu? Isso, por exemplo. Olha o cheiro. A condicionada ligou, sentiu? Ligou. Já tá gelado aqui. Começou a ficar tristinho o bagulho. Nós vamos tudo entrar na água pelado. Pelado. Não, não tem medo, cara. Tem medo, pereré. Tem uma pergunta, pereré. Agora eu tô escutando. Acho que a gente tá chegando. E o legal de uma caminhada como essa aqui, que é muito bom pra saúde, faz um bem danado pra você, pra tua alma. E muito bom esse contato com a natureza. Você se conecta. Você se conecta. Você trouxe maconha, Badawia? Não. Tem cogumelo aqui. Tem cogumelo. E a gente se conecta. Nossa, eu tô sentindo uma energia, cara. Alguma coisa pegou aqui. O lugar é escuro, parece um filme de terror. É a bruxa de Blair isso aqui. Você é maluco, velho. Olha aí. Olha aquilo, velho. Muito louco. Cachoeira, ó, velho. Natureza. Tá frio, velho. Eu vou desligar o ar-condicionado. Cara, que é legal, porque aqui é virgem mesmo. O nome é Cachoeira Escondida, porque é escondida mesmo. Vai contar pra alguém aqui? Não, nem adianta perguntar. Nem adianta, cara. Se quiser saber onde é, Badawia Turismo, tá? É, baratinho. Uma igreja de todas. O ponto de união, Minas e Rio de Janeiro. Aí, ó. Os caras são brother. Rolê massa. A gente foi até Minas Gerais. É a divisa ali de Valença. Poucos quilômetros você já tá em Minas. E aí fomos ver essa cachoeira animal aí, que a gente curtiu pra caramba lá o visual. Mas aí, pra completar o rolê, fomos pro clube de tiro. E aí o Rambo entrou em ação. Valença. Aqui tem um clube de tiro. E aí? Aí, a gente chega aqui depois de um rolezão todo. E o que acontece, cara? Isso aí é coisa do Vitinho. E aí, velho? Ô, Vitinho. O que você tá aprontando aí? O que você tá aprontando aí? Não aprontando nada. Tô esperando vocês, né? Parece rarleiro dirigindo. Vocês querem saber, pô? Eu vou contar uma coisa, porque eu fiquei sabendo. Aqui em Valença tinha um ET, velho. Tava atacando aí, né, cara? Cerrada da beleza, cerrada da beleza. Cerrada da beleza, velho. Tem problema na Discovery. É, tem problema na Discovery e tudo, velho. Mas é um ET cabalado. Não é o caso dele. Não, não, não. Essa cabeça grande é coincidência. Por isso, por favor, é coincidência. Tá certo, pô. Porra, o Badauei quis me matar. Aí, ó. Já tá começando, nem começou ainda. O Badauei parece... Viu? Quem vê, tá achando que o Badauei que tá assando a carne. Mas não é não. Aqui, ó. Ó o cara aqui, ó. Beleza, irmão. Maravilha, tamo junto. É ele que tá pilotando. O Badauei vem e invadindo a área. Pega a faca, já pega a faca e bota ele pra correr. O Badauei chegou tirando um ano aí. Foi ele aí, ó. É. Caralho, e o visual aqui? Ai, que culpa. Você pode... Você sendo o Kaki... Só Kaki pode atirar aqui, Vitinho? Não? Não. Quem quiser conhecer, pode vir. É? Tem o instrutor que acompanha. Aí, ó. Já tem... É. Menor também pode. Menor acompanhado. Menor pode acompanhado dos pais e responsável. Menor pode acompanhado dos pais ou o responsável. Que seria isso? O Jacu, ó. O Jacu derrubando. Natureza. É natureza. E aí, tem estrutura aqui, a gente acompanha, fazer o disparo. Quem quiser conhecer o tiro, pode aparecer. A gente tem estrutura pra todas as modalidades do tiro aqui no clube. E depois... Estampou e tiro de bala. Tiro de bala também. Também. Onde é o redário? É, isso. Falta o redário. A gente já falou. Vai ter que ter o redário aqui. Deita na pretinha. A pretinha tá aqui. Deita e bota a cabeça aí, ó. É, ó. Pretinha. Vai ver, você quer um espingarda boito, calibre 12? Uhum. Você vai atirar com a arma da menina, entendeu? Então, condiz com você. Ai, caraca. Arma de harleiro, arma de menina, tá vendo? De menina. Arma de harleiro, tá vendo? Feita pra você, entendeu? Pô, vou ficar com vergonha, porque eu vi ela acertando um monte ali, eu não vou acertar nada, cara. Cara, esquece. É, né? Relaxa. Ainda bem que é do lado do rosto dele que não tem as partes metálicas, entendeu? Mas esse aqui é, esse aqui que tem, esse aqui não tem. É, esse lado aí, esse lado tá tranquilo, senão vai dar problema. Eu sou canhoto, mas... Eu também sou canhoto. Isso aí. Agora pode pedir o prazo, você pode falar vai, rouxar, qualquer coisa. Tá, aí eu tenho que pôr um pouco pra cima. Vai. Pode puxar o gatilho. Aí. Não, tá. Você tem que puxar na subida. Na subida. Na subida, você acompanha, você fatia e põe. Eu falei, pô, não vou atirar. Ah, tapa. Pode fazer. Aí eu tô vendo aqui, ó. Essa aqui, emparelha ali com o vermelhinho ali. Coloca o... O prato vai tá aqui, ó. O prato tá aqui em cima, beleza? Você vai atirar enxergando o prato. Aí ele subiu, se ele vai pra cá ou pra cá, eu vou e... Isso. Tô com medo, cara. Tô com medo. Tá certo aqui, Vitinho? Raleiro, raleiro. Tá certo aqui? Tá, pode que eu feche a mão na... Isso, pode botar o dedo no gatilho. Já espera com o dedo no gatilho. Pode pedir. Vai. Caraca. Caraca. Foi atingido pelo cartucho vazio. Ô, Badalhé, para de botar a pilha aí, pô. Vai. Aê! Caraca, moleque! Caraca. Que arromo, porra! Caraca, matou o prato, caraca! Vai lá, agora joga o cartucho no Badalhé. Vai pra cá, vai lá. Ah, não foi, pô. Aê, Badalhé! Um salve aí pra galera de Valença, que recebeu a gente super bem. Vitinho, Valtinho, a Fernanda. O Badalhé, não. E toda a galera que recebeu a gente lá, pô, foi bacana pra caramba. O Badalhé quis me matar, cara. E aí, o mais gostoso de uma viagem dessa é você voltar na estrada, cara, e dar um de cara com visual animal, cara. Que final de tarde a gente pegou na estrada. Um final de tarde maravilhoso e é isso que vale pra gente, né, Junão? Pegar a estrada, curtir o visual, ver amigos e aproveitar a vida da melhor maneira possível. Todo mundo tem aquele momento ruim na vida que não fica legal, a cabeça para de funcionar, você começa a focar no negativo. Mas, nego, a vida é sempre assim, cara. Olha pra frente e levanta a cabeça, né, Junão? E segue em frente, cara. Vai passar em buraco? Vai. Vai ter valeta? Vai. Vai ter curva ruim? Vai. Mas vai embora, cara. Porque tudo isso aí depois fica pra trás e tem um monte de coisa pra frente. Então, é melhor sempre assim, falar. Vai ter tropeço? Vai. Mas não interessa, cara. Vamos embora e vamos seguir em frente aí. Não esquece, hein? Tá curtindo o vídeo? Tá achando legal? Já deixa o seu like aí. E, se não é inscrito, considere a possibilidade de se inscrever no nosso canal, né? E ser mais um inscrito. E, se tá curtindo muito, você pode ainda ser um loco member e fazer parte de uma comunidade bacana que já tá no Brasil inteiro e em alguns lugares do mundo também. Com o pessoal aí que tá cada vez mais se integrando, mais, né, junto. Pô, a gente fez um rolezinho esse sábado aí pra juntar um pouco da galera. Chamamos uma galerinha aqui de São Paulo e fomos dar um rolê. Fizemos ali a Romeiros. Fomos dar uma voltinha só pra integrar. E, aproveitando que a gente tá falando isso, Aê, louco do Espírito Santo, cara! Nosso Espírito Santo, lá em Vitória e Vila Velha, já tem uma galerinha de louco lá. E a gente só dá o salve pra vocês aí. Capitaneado pelo Jefinho e o Cris da My Helmet aí, que são os caras que estão encabeçando lá no Espírito Santo. Então, fica aqui nosso salve aqui pra vocês. Você já é louco-member? Você sabe quais são as vantagens de ser louco-member? Primeiro, participa aí dessa barulheira aí, dessa bagunça, dessa confraternização de todo mundo aqui, todo domingo. E, além disso, cara, além de participar desse grupo bacana, junto com a galera toda, você tem desconto em alguns estabelecimentos top, cara. Então, é legal, tem gente no Brasil inteiro, tem gente fora do Brasil. E o principal, além de ser participado dessas comunidades todas, e ter esses descontos todos, você ajuda e fortalece o canal, né? Então, considera aí ser um louco-member, cara, e dá um apoio pra gente. Aê, foi convertido pelo Monsenhor que abriu. É, meu irmão, agora vai tirando essa camiseta, vai tirando, vai queimando, entra no Louscones. Tem buzina molhada amanhã? Dois tempos ou quatro tempos? Cara, a gente vai contar uma história legal sobre as motos dois tempos. Ô, Junão, você sabe que moto dois tempos, antigamente, eram as motos de corrida mesmo, moto velocidade, motocross, tinha que ser dois tempos, né? Depois, as quatro tempos começaram a superar, mas as motos brabona eram dois tempos, cara. E eu tive moto dois tempos, eu sempre fui fã de moto dois tempos, agora não, né? Porque também nem tem mais, mas eu curtia, porque dois tempos era malvadão, cara. Quatro tempos era coxinha, entendeu? Obrigado a todos vocês por estarem com a gente. E aqui, ó, não esquece, hein, meu? Já deixa o salve aí embaixo aí pro Junão, tá? Isso aí fortalece pra caramba o nosso amigo aqui, beleza? E em breve, né, Junão, vamos ter novidade aí pra galera, cara. Em breve, segura aí que logo, logo a gente acatou uma dica de um louco aí, do Ricardo Lotti. E em breve vamos ter uma novidade aí, beleza, galera? Valeu aí, até semana que vem. Siga Los Condes. Siga Los Condes.